DJ, solta o som, alô! 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 E é o bonde do fracasso, precisamos de um abraço Chego no compasso, pra enfiar no meu braço Minha vida tá um caco e a tristeza tá batendo Aqui a liga dos otarcos, só no arrepentimento E é o bonde do fracasso, só no arrepentimento E é o bonde do fracasso, só no arrepentimento E o bonde do fracasso, só no arrepentimento E o bonde do fracasso, só no arrepentimento A CIDADE NO BRASIL